Policiais do 8º Batalhão da Polícia Militar, que abrange aqui a região do Grande Diceu, acabaram encontrando estas duas motocicletas. Como a gente pode observar, essa daqui está praticamente depinada, sem os pneus, sem aqui os amortecedores, e aqui está do lado, ainda está praticamente inteira. Aqui o soldado G. Carvalho e a sua equipe que encontraram essas duas motocicletas. Soldado, por favor, esses veículos foram encontrados exatamente em qual local? Ok, segundo os populares que pegaram e entraram em contato com a gente, as mesmas estavam abandonadas dentro do mato. Na divisa ali do interior que fica, estaca zero e taboca para ferrado. Aí foi local de difícil acesso, pegamos, chegamos lá, está aqui as duas. Uma é a bróis, que é preta, você percebe que ela está em bom estado. Aí a outra ali, que é a unha marra vermelha, felizmente. Possivelmente elas foram roubadas de alguém? Positivo. Inclusive já entramos até em contato com os proprietários. Já foram avisados. Esses veículos, eles estavam sendo usados possivelmente em assaltos? Qual era a natureza deles? É, como o senhor observa aí, era desmanche. Venda de peças de veículos roubados. Positivo. Agora, o destino, esses veículos vão retornar aos donos? Ok, já entramos em contato com os proprietários. Aí nisso vai ficar aqui a carga agora da Polinter. Pegar e devolver mesmo as motos aos mesmos. Obrigado aos soldados de Carvalho, que junto com a sua equipe realizou a apreensão dessas duas motocicletas encontradas na Taboca do Pau Ferrado, que é a zona rural de Teresina. As motocicletas foram trazidas na viatura do 8º Batalhão e vão ficar aqui na Polinter, no bairro de Seu Arco Verde, aguardando os donos desses dois veículos que possivelmente foram roubados para serem vendidas as peças aí no mercado negro, como é conhecido no mundo policial.